É rapaziada, estou efetuando esse vídeo aqui por causa do Rogens, infelizmente motorista de aplicativo que morreu na mão desses bandidos, safado, pilantra. Na descrição do vídeo tem a vaquinha virtual aí para estar contribuindo para a família do Rogens, do Rogens. Ele tem cinco filhos e esposa, como que vai ficar a situação? Você sabe que trabalho de aplicativo não tem nada registrado, é por conta própria, então nós amigos aí, nós efetuamos essa vaquinha virtual aí, graças a Deus, está tendo um bom rendimento aí para a família, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram, certo? E desde já você vai seguir aí os vídeos aí sobre a trajetória aí do enterro do Rogens, né? Infelizmente brutalmente assassinado aí, né? Dizem que foi pelo PCC, né? Aí, ó, começando aí, ó, colocar as bexigas, logo, logo vamos partir. Gente, essa imagem aqui, tô colocando no... Os status do WhatsApp, Facebook, Instagram aí. Hoje vários motoristas colocaram isso daí também, divulguei em vários grupos de WhatsApp, de motorista, né? Luto, motorista e app. Tá demais, né, rapaziada? Tá demais. Então eu gostaria que vocês tirassem uma print aí do vídeo aí e colocassem essa imagem aí também, beleza? Pros senhores aí. Todos os motores de aplicativo aí, ó. Mais em diadema. Demais, demais. Não, não, cada um vai falar uma coisa. Autoristas. 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 Tá foto aqui, motorista. Motorista, amigos. Embaçado, né? Pai de família. Trabalhador. Só que é poupão de cada dia na mesa, né? Aqui, se não me engano, símbolo da 99. Mas só que é paz, mais segurança. Ó, Uber, ó. Escrito Uber. Na máscara aí. Embaçado, rapaziada. Embaçado. Opa. Deixa eu ver. Pá, 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 pá. Vamos soltar um. A gente tá cansado de ir atrás de um político e ter que falar com o assessor. Isso daí a gente já tá cansado. Eu não falo, professor. Entendeu? Ô, assessor aí, ó. Não, mas também não sou uma saúde. E não me fala que você está representando ele. Ele tinha que estar aqui. Ó, não esquece, Marlon. Vamos mudar a nossa vida. Mas o eleito é eleito. Esquece, Marlon. Ele tá eleito. O caso de nós aqui, ó. O caso de nós, ele tem idóis na cidade. Ele deveria estar aqui, sim. Ele foi eleito em 2000. Ele deveria estar aqui. O caso de nós também. O caso também. O caso de nós também. O caso de nós também. Vamos lanche. Vem cá. Aplausos Aplausos É isso aí rapaziada Mais um motorista Infelizmente faleceu Divulga aí nos grupos de atisal Os senhores acompanharam aí A carreata Teve Uma reunião ali Básica também Falando sobre segurança Certo Gente faça um comentário embaixo do meu vídeo Certo E não deixa de contribuir com a vaquinha virtual aí Nosso amigo Roger Infelizmente faleceu Né Foi Chamada pelo aplicativo Nome de mulher Pensa que não tinha dois brutalmente lá E efetuou O roubo e o assassinato Até onde eu sei Ele tinha foto dos filhos dele E nisso Os integrantes mandou Para o PCC O PCC Deu ordem para executar E assim que eu estou sabendo Por isso que ele foi executado Mas é muito triste Essa situação Não sei se confere Esse negócio aí De execução pelo PCC Muito estranho Mas ainda bem que pegou Esse passageiro Assassino É complicado Tirou a vida de um pai de família Certo? Gente Faça contribuição Por favor Ajuda a família dele Né Que infelizmente A família vai ficar a mercê Né Porque Você sabe que A situação dos aplicativos aí Nenhum falou nada Né Nós trabalha na Uber Na 99 Na Cabify Mas quando acontecem Essas coisas aí Não dá nenhum pronunciamento Né Porque nós queremos Mais segurança Segurança é nota zero Nos aplicativos Beleza rapaziada? Faça comentário Embaixo do meu vídeo Dá um like aí Para ajudar o meu canal E por favor Divulga Em toda a rede social Precisar Meu canal Está à disposição Meu sentimento A família aí Beleza?